O universo de cores, formas e matérias-primas do artesanato pernambucano é o retrato da diversidade e da riqueza cultural de sua gente. Esculpidas em madeira ou modeladas no barro, as imagens sacras são testemunhas da religiosidade popular. A palha natural ou tingida, tão utilizada pelos indígenas, deu vida a bolsas, tapetes, chapéus e cestas. Já a cerâmica figurativa e a xilografura é um passeio pelos ícones do folclore nordestino e as cenas do cotidiano da vida rural e urbana. Das mãos dos talentosos artesãos também surgem os utilitários para cozinhar e armazenar alimentos. Os ornamentos em couro usado pelos bravos vaqueiros, as redes trançadas para o descanso do corpo e as belas e delicadas rendas e bordados originárias das mais diversas técnicas. Impossível resistir a tantas belezas e sair de Pernambuco sem levar um pedacinho da nossa arte para sua casa. Impossível resistir a tantas belezas e dar uma grande 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 grande